Com o passar do tempo, as coisas que mudaram na tua vida foram consequências das tuas escolhas, não é? Muitas das coisas você preferiu tirar da tua vida e outras você colocou no lugar daquilo que você tirou. Foram coisas substituídas, muitas para melhor. Mudanças que eram necessárias para você poder ser feliz. Mudanças que doeram, mas que hoje já não machucam mais. É necessário muitas das vezes nós tomarmos escolhas, fazermos escolhas difíceis que venham machucar hoje, mas que no futuro venha trazer felicidade, venha curar algo que você ainda não era curado. Nunca se esqueça de que momentos difíceis, momentos de dificuldade, constroem pessoas mais fortes, constroem uma pessoa guerreira e vencedora. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da dor. A palavra de Deus diz que Ele só vai te dar aquilo que você suporta. Ele não vai permitir que você passe por uma luta para você perder. Não. Ele permite porque Ele já preparou a tua vitória. Foi necessário você passar por tudo que você passou no teu passado, para você ser essa pessoa incrível hoje. Nunca permita baixar a tua cabeça para a dificuldade. Nunca se permita deixar ser pisada, humilhada por ninguém. Não se permita ser a opção na vida de ninguém. Você é prioridade para você. Você é um privilégio para qualquer pessoa. Não se esquece.